Não me amarrar, dinheiro não, mais formosura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não Moça preta do Curuzú, beleza pura, federação, beleza pura, bocado teu, beleza pura, dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de suja, toda trama da trança transar o cabelo Puxa o que mora, ela manda buscar pra botar no cabelo, toda minúcia Toda a delícia, todos os búzios, todos os ócios, é Não me amarrar, dinheiro não, mais formosura Dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não Moça preta do Curuzú, beleza pura, federação, beleza pura, bocado teu, beleza pura, dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de suja, toda trama da trança transar o cabelo Puxa o que mora, ela manda buscar pra botar no cabelo, toda minúcia, toda delícia Mais elegância, não me amarrar, dinheiro não Mais elegância, não me amarrar, dinheiro não Música 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 Música